Contrato de Hamilton e também a treta dos companheiros de equipe de Verstappen e Lewis Hamilton, vamos falar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, estava devendo um vídeo sobre o assunto dos companheiros de equipe, mas agora nós vamos entrar nesse assunto, antes quero falar sobre o contrato de Hamilton, que foi renovado, nós sabemos, fizemos vídeo aqui, só que tem algumas informações do Daily Mail que são bem interessantes. Primeiro, Hamilton vai ganhar cerca de 50 milhões de libras por temporada, lembrando que ele renovou até o final de 2025. Também fala que a Ferrari demonstrou interesse na contratação do Hamilton, mas em nenhum momento chegou a ter uma negociação séria, então aqueles rumores da Ferrari estar interessada e tudo mais, ter quem sabe feito uma abordagem inicial, são verdadeiros. Também é dito que o Russell já estava garantido na equipe, mas a Mercedes segurou o anúncio para ser feito junto ao Hamilton. Mas o que eu quero entrar aqui com vocês mesmo é o seguinte, parece que a Mercedes rejeitou, o Toto Wolff rejeitou um contrato de 5 anos com o Lewis Hamilton. Lembra que há algum tempo o Hamilton falou que ele se sentia muito bem, poderia correr por mais 5 anos tranquilamente? Parece que ele estava falando sério mesmo, que não era apenas da boca para fora. Toto Wolff teria recusado a proposta do Hamilton, a oferta do Hamilton de renovar por 5 anos, e então ficou acordado em 2 anos e esse teria sido o motivo principal da demora do anúncio. Seria ajustar esse tempo de contrato, talvez o Hamilton não estava muito satisfeito e aí ficou considerando as opções dele, até que viu que a Mercedes seria a melhor opção mesmo e ficou na equipe. Provavelmente foi isso, mas Hamilton então estava falando sério sobre as 5 temporadas. Mas acredito que ele fica até 2025 e depois aposenta, assim como o Alonso também, e vamos torcer para que esses caras acabem a carreira num nível alto, como já falei em outra ocasião. Mas e aí, você acha que ele está recebendo um salário justo, que o tempo de contrato é justo também? Diz aí nos comentários. Agora vamos para o assunto principal deste vídeo, que é a declaração polêmica de Lewis Hamilton sobre os companheiros de equipe. Ele falou basicamente o seguinte, o heptacampeão disse que quando ele se classificava meio segundo ou seis décimos à frente do Bottas, não falavam as mesmas coisas que dizem hoje do Verstappen quando ele classifica meio segundo ou seis décimos à frente do Pérez. Vamos parar aqui rapidinho, tem mais coisa que ele falou, mas vamos parar aqui rapidinho. Essa fala do Hamilton já está totalmente errada. Qualquer matéria que você abrir do período de 2014 até 2020, que é o período de domínio da Mercedes mesmo, qualquer matéria que você abrir sobre os grandes quales do Hamilton, você vai ver uma porrada de gente elogiando ele, e eu estou falando de mídia especializada, eu não estou falando de fãs, porque fã vai estar sempre falando bem e tal, não sei o que, é normal. Estou falando de mídia especializada. Você vai ter muito jornalista enchendo a bola do Hamilton, falando de quales excepcionais, de que parece o Ayrton Senna, você vai ver falando que a poli de Singapura foi fenomenal, fantástica, talvez a melhor poli da história, como alguns falam. Então isso aqui do Hamilton já me parece aquele modo dele que eu falo muito aqui no canal, vitimista. Quando as coisas estão dando errado, ele buga, começa a vitimizar, começa a falar que tem teoria da conspiração contra ele e tal. E isso me parece esse lado do Hamilton falando nesse caso, porque sim, falavam muito bem do Lewis Hamilton nas suas grandes pole positions em que ele enfiava o mundo no Valtteri Bottas. E aí ele continua falando, na opinião dele, Bottas e todos os companheiros de equipe dele foram mais fortes que os que Max já teve. E aí ele cita Jason Butta, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas, Nico Rosberg e fala todos muito consistentes e Max não competiu contra ninguém. Aí eu vou parar aqui novamente pra dizer o seguinte, o Hamilton tá certo e errado ao mesmo tempo. Como assim está certo e errado? O errado é porque não foram todos os companheiros dele que foram de alto nível. O Kovalainen, por exemplo, era um piloto fraquíssimo. Falar que o Kovalainen é melhor, por exemplo, do que o Pérez ou do que o Ricardo, chega a ser tosco. Ele não é melhor nem do que o Sainz, que o Sainz também foi companheiro do Verstappen. Chega a ser tosco falar que um Kovalainen, tanto é que nem o Hamilton citou o Kovalainen na fala. Só pra você ter uma ideia. Pelo menos aqui na transcrição da fala dele. Outro ponto, é bem questionável a questão do Bottas, por exemplo, ou até mesmo do Russell. O Russell é melhor necessariamente do que o Ricardo, do que o Sainz, do que o Pérez? Eu acho que o Russell ainda tem que se provar. Ele é uma promessa. Promessa é um piloto que você hoje vê ele num nível mais baixo, mas amanhã pode estar num nível muito alto. Então o Russell talvez não se encaixe aí não. O Bottas, pra mim, não é superior ao Ricardo e não é superior ao Sainz. E eu acho que dá uma briga boa pra gente discutir com o Pérez. Na minha opinião, você pode colocar a sua aí nos comentários tranquilamente. Pessoal debata aí, claro, sempre com respeito, debata aí o espaço dos comentários, é pra isso mesmo. Então eu vou discordando do Hamilton nesses pontos. Falar que todos os companheiros eram muito superiores, etc. É um exagero absurdo na minha opinião. Agora, existem sim companheiros do Hamilton que são muito superiores aos que o Verstappen teve. Como, por exemplo, só o Alonso aí você já mataria isso. O Alonso, que foi o primeiro companheiro do Hamilton, é um piloto, sabidamente, superior a todos os companheiros que o Verstappen teve. E o Alonso, na época, já era bicampeão mundial, por mais que ainda não estivesse no seu auge. O auge do Alonso vai ser ali na Ferrari, curiosamente. O Button, dá pra argumentar. Eu não vejo o Button como esse gênio que as pessoas falam. Não consigo enxergar. Mas era um piloto muito bom. Ele foi campeão mais por uma circunstância. Até porque o Rubinho não tava numa grande temporada, já tava velho. Você tem muitos elementos aí pra falar daquele título do Button. Mas eu não acho que o Button fica atrás, por exemplo, do Pérez. Ou se fica pau a pau ali, não é muito abaixo, nem nada assim. E o Button é melhor do que Albon, melhor do que Gasly, melhor do que, talvez, ali, o Sainz. É difícil dizer. Eu vejo o Sainz como um piloto muito bom. O Button é bem questionável. Agora, o Rosberg, pra mim, é melhor, sim, do que todos os companheiros que o Verstappen teve. Pra mim, o Rosberg é mais piloto do que o Button. Foi mais piloto, melhor dizendo, do que o Button. Até porque o Rosberg enfrenta o Hamilton no auge, né? O Hamilton tava pilotando o fino do fino naquelas temporadas em que tava contra o Rosberg. Mas o ponto é, eu concordo com o Hamilton que ele teve companheiros fortíssimos. E que esses companheiros em específico, como o Alonso ou o Rosberg, são superiores a todos aqueles que o Verstappen teve. Mas falar que todos são melhores, não. Aí o Hamilton viajou total. E digo mais. Os companheiros do Verstappen, em algum momento, mostraram alguma coisa do Verstappen. Por exemplo, o Sainz. O Sainz e o Verstappen ali na Atro Rosso, os dois estavam começando na Fórmula 1. E o Sainz foi um adversário que gerava no Verstappen uma disputa. O Ricardo, até 2018, até Mônaco 2018, era um cara que andava ali muitas vezes melhor que o Verstappen. Só que o Verstappen de Mônaco 2018 pra cá foi evoluindo muito e o Ricardo percebeu isso e falou, eu vou ter que sair dessa equipe. Senão, eu vou ser engolido pelo cara. Tanto é que ele sai pra Renault. O Gasly chega com status também de promessa na Red Bull, vindo de boa temporada na Atro Rosso. Toma um vareio do Verstappen. O Albon, vareio do Verstappen. E tanto o Gasly quanto o Albon são pilotos bem vistos no paddock. Pilotos com boa reputação, de velocidade, de constância. E aí você tem o Pérez, que é um bom piloto também. Só que existe um abismo, assim como o Hamilton tinha pra vários dos companheiros dele aí, como eu citei o Kovalainen, ou até mesmo, às vezes, contra o Russell ou Bottas. A diferença entre um bom piloto e um gênio é gigantesca. O Verstappen já tá agora no ponto de gênio. E aí esse enfrentamento com o Pérez tá fazendo o Pérez parecer pior do que ele realmente é. O Pérez é um bom piloto. Ele só não é gênio. E existe um abismo entre os bons e os gênios. Então o Verstappen, ele tem também as suas peculiaridades com seus companheiros pelo momento de carreira em que ele pega esses companheiros. Chegou na Fórmula 1 com 17 anos, tudo mais, aquela coisa toda. E, obviamente, o Verstappen não deixou barato. Ele respondeu a essa declaração do Hamilton. Falou que talvez o Lewis esteja com um pouco de inveja do sucesso atual dele, né, do Verstappen. Mas não se preocupa com isso. Não importa pra ele o que o Hamilton pensa. E talvez a Mercedes esteja passando por um momento difícil, já que tem que lidar com as derrotas. E isso se torna um problema depois de passar tantos anos vencendo. Então são aquelas trocas de farpas que acontecem nessa rivalidade Red Bull-Mercedes. Como disse, acredito que Hamilton teve, sim, uma dificuldade maior com alguns companheiros. Mas é difícil também você citar algum companheiro do Verstappen que foi tão ruim quanto Kovalainen, por exemplo. Aí é uma questão subjetiva e eu quero saber de você aí nos comentários. Então fala aí o que você acha disso tudo. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. E também entrar na Instant Game pra comprar os seus jogos, gift cards e ainda ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou!